Achei o Diogo melhor. Mas era o diferente. O Diogo foi um... Um subregional da Rússia. Então, é equivalente à nossa primeira fase, só que a região alta. . Ok. A primeira palavra precisa ter 5 vogais, a segunda 7 e a terceira 5. Aí a gente só pode contar quantas vogais aparecem em casa. Essas a gente escolha o A e o U, ele sempre é vogal. E aí, se tiver, se ainda não for 5 e a gente tem Y, a gente pode ir jogando, considerando Y com vogal, até dar 5. Na segunda linha até dar 7 e na terceira linha até dar 5. E aí se a gente consegue fazer isso, a gente pode terminar aqui. A B, ele vai divulgar, não está uma permutação. Então, o problema tem que construir uma resposta para a B. Então, a gente tem lá os 6 números da permutação e a gente tem lá, pode aparecer em qualquer ordem. Então, dá para imaginar que a gente tem os números, a gente vai colocar eles em algumas posições. E ele também, o tamanho da permutação sempre é par. E ele quer que o mínimo desse lado seja A e o máximo da segunda metade seja 2. E aí que o mínimo dessa primeira metade tem que ser 2 e o máximo da segunda tem que ser 5. Aí tem muitas ideias aqui que podem funcionar. Um é que eu pensei quando eu estava falando tudo isso. É que como a gente está pensando trabalhando com o mínimo e o máximo, faz sentido a gente pensar nas extremidades do VT. Então, se o 1 estiver desse lado, ele com certeza vai ser o mínimo, que é o mínimo de todos. Ou se ele estiver desse lado, ele meio que vai ser ignorado. Porque ele se terminar do QT, então os outros não serão melhor. E a mesma coisa para o 6. Se o 6 estiver desse lado, ele vai ser o máximo. E se a gente quiser ignorar ele, a gente joga para a primeira metade. Então, como o 2 tem que ser o mínimo da esquerda, o 1 não pode estar na esquerda, então a joga ele para o direito. O 2, ele vai estar na esquerda. O 3, enfim, dá para continuar assim e continuar da outra ponta é a mesma ideia. Se eu quero preencher desse lado, eu posso ir preenchendo o 6. Ele não vai estar aqui, tem que jogar para o outro lado. O 5, ele vai estar desse lado. E aí a escolha que a gente tem mesmo, são os elementos entre os dois. Porque aí os elementos menores do que o A tem que ficar na direita, os elementos maiores do que o B tem que ficar na esquerda e o resto tanto faz. E aí é só ver como é que a gente tem. Tem alguns dados que isso não é possível, né? Se for, por exemplo, A e B acontecendo no 1 e 2, não tem elementos suficientes para montar o lado maior. Mas aí dá para só construir a resposta e depois ele fica assim, que a gente tem que ficar na esquerda e depois ele fica na esquerda e depois ele fica na esquerda e depois ele fica na esquerda. O B Хорошо tem dois pontos A e B. O A é um ponto A e G. E aí, e esse é isso. E aí na A, ele dá em cada consulta um D para cima. E aí o B, e aí ele quer, você fala, então você, qualquer vídeo, tal que a distância de A para B, de A para C, seja metade da de A para B. Então, a distância de A para B, sobre 2, tem que ser igual a distância de A para C, e também igual a distância de B para C. Só que ele usa como distância a distância de manrada, que ele, para mim, é como indicado, mas é a diferença das coordenadas, é só uma das diferenças de coordenadas. Então, é só a diferença no X e a diferença no E. Vale, talvez, ver que se você tem um ponto, na distância 0 de manrada, ela só tem esse ponto. Se você considerar a distância 1, você vai ter a partida com a cruzinha. Se você considerar a distância até 2, até 2 distâncias de manrada, vai ter uma figura de uma retomunicação. E aí, se considerar a distância até 3, vai ter uma figura de uma retomunicação. Mas a gente nem precisa considerar tanto isso, porque as coordenadas só vão até 50, então a gente vai ter uma figura de uma retomunicação. E aí, a gente pode só considerar esse ângulo, ou seja, e só olhar todos os pontos coordenados inteiros dentro. E o pessoal vai ter 2.500 pontos no máximo. E aí, só testar cada um deles e ver qual é a resposta. Também tem como calcular esse ângulo, que eu mandarei aqui, mas não precisava ter problema. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Mas... ... A gente já viu... A gente já viu um plano. A gente já viu um plano. A gente já viu um plano. de altura K. Então, para a altura 3, vai ser uma mensagenzinha, depois duas, uma mensagem com dois emojis, depois uma mensagem com três, uma mensagem com duas, e uma mensagem com... Só que tem um sistema de defesa do chat, que quando você tem K, você tem X. Se você tem X, emojis em sequência, ele te banha. Aí ele pergunta quantas mensagens você vai conseguir escrever antes de ele te banhar. E aí, o detalhe é que a gente poderia começar a gente está processando isso, né? Então, acho que é bem simples o computador, que vai ter uma, duas, até K, e depois K menos um, K menos dois, até zero. Só que o K é muito grande, o K vai até um bilhão. A gente não consegue fazer nada de linha no último. Mas, a gente pode pensar no que a gente vai fazer mesmo, a gente pode pensar em quantas mensagens a gente vai ter a cada passo. Então, acho que vai ter uma, vai ter três, vai ter seis, oito e nove, por exemplo. E considerando esse vetor de quantos emojis a gente tem a cada mensagem, esse vetor ele sempre cresce, então ele está ordenado. E, no método ordenado, a gente consegue fazer a busca urinária. Aí a gente pode fazer uma busca urinária para achar qual vai ser a posição em que a primeira posição a gente vai ter um número de emojis maior ou igual a X. Aí, para saber da posição, saber quantas mensagens a gente tem daqui para cima, a gente pode só quebrar na metade e aí contar primeiro as mensagens até a posição K e depois a mensagem para baixo. Cada um desses é uma soma de P.A. Então, é aquela somazinha lá do primeiro, mais um último. E aí, com essa somazinha de P.A., você consegue calcular o primeiro lado, o segundo lado e... E aí, em node 1, você tem qual é o elemento que a gente tem dentro de uma posição específica. E aí, é só fazer o disciplinário e a gente consegue achar qual é a mensagem que explora o mitismo. que a gente tem dentro de uma posição específica. E aí, é o bicho. É, tá aqui. Tá em campanha eleitoral, lá na cidadezinha. E aí, é a galera tá tentando limpar a avenida principal da cidade. Aí, mas só, como tem só pouco tempo, só vamos limpar a avenida principal. A avenida principal, ela tem vários pontos de leixo. E aí, você já sabe exatamente quantos quilos de leixo tem em cada uma dessas posições. Então, a gente tem um vetor falando quanto de leixo tem em cada... ponto de leixo. Aí, o detalhe é que eles querem fazer isso meio que em uma passada. Então, eles querem meio que dar a esquerda pra direita e recolher, primeiro acabar totalmente com o lixo da primeira posição, depois acabar totalmente com o lixo da segunda posição, acabar totalmente com a terceira posição e assim por diante. aí, o que eles podem fazer? Eles podem mover o que cada trabalhador pode fazer. Mover dois quilos de lixo, vai mais um, ou recolher um quilo de lixo. E aí, ele pede o menor número de trabalhadores que a gente precisa pra fazer esse trabalho. Como a gente tem um negócio bem estruturado, que a gente sempre vai tirar todo o lixo do primeiro, depois todo o segundo, depois todo o terceiro, faz sentido a gente pensar em alguma estrutura que a gente consegue usar isso. A gente consegue simular o processo. E achar o menor número de trabalhadores que satisfazem, que conseguem terminar o trabalho, parece bastante com o problema de otimização. A gente tem uma certa quantidade de trabalhadores que não conseguem fazer o trabalho ainda, não conseguem terminar. E aí, vai ter um ponto que algumas quantidades de trabalhadores vão conseguir fazer o trabalho. E aí, nesse tipo de problema, a gente pode usar a busca binária, de novo, pra conseguir achar qual é o menor ponto em que os trabalhadores vão passar para conseguir terminar esse trabalho. E aí, quando a gente fixa o número específico de trabalhadores, aí fica simples de processar. porque a gente quer recolher o máximo de lixo possível. Então, se tiver menos lixo do que a quantidade de trabalhadores, ou até a quantidade de trabalhadores não está em novo tudo, se a gente não conseguir isso, a gente pode usar alguns trabalhadores para mover para o próximo ponto. Mas, se a quantidade de lixo for maior do que doze dos números de trabalhadores, aí nem se usar todo mundo para passar os próximos, eles não conseguem recolher. Porque aí, a gente pode mencionar que esse número é muito pequeno, a gente precisa de um número maior. E quando é menor do que o número de trabalhadores, a gente só tira tudo. Então, o problema é só nesse caso. Quando ele está no limite entre um número de lixo, é mais do que a quantidade de trabalhadores, mas menos que o dobro. Aí, a gente pode só fazer a pontinha aqui para chegar a ter menos trabalhadores, e esses vão mover a lixo para o próximo dia. A gente só move e continua processando assim. E aí, o cheque dessa disciplinária vai ser só um passador linear no vetor. A gente precisa fazer um copo aqui, a gente vai ficar movendo o lixo nas posições, mas... é... é... linha... ... até jeito. E aí... 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 A gente não consegue usar todo mundo para recolher todo o lixo, porque vai ficar faltando uma umidade lá, mas aí a gente pode pegar uma pessoa. Tá, do jeito que eu vejo, na verdade, pensando que vai ter lá cada um do trabalhador, e aí ele vai pegar um de lixo, só que ele vai, você pode pensar que ele vai recolher primeiro o de lixo, porque aí vai ter o que sobrar aqui, que é o que eu tenho, no caso é só um. Quando você quer que ele move 2kg para o próximo, você pode pensar que o trabalhador estava aqui recolhendo um, ele vai ainda ter esse, mas vai pegar mais um do extra. E aí assim a gente só precisa pegar esse outro aqui, porque ele já estava recolhendo um, só que em lugar de ele só recolher, ele pega com outro e ele joga no próximo. Então, esse cara aqui tem que ter atenção. Aí é só essa pontinha aqui. então vamos ver o que eu tenho que... vamos ver... vamos ver... E aí ele pode pegar a diferença e substituir o A ou o vírgula de diferença. Ele pergunta se tem como fazer algum desses números virar um X da A. Então, pode fazer o A ser igual a diferença, ou o B ser igual a diferença. Pergunta se tem como algum deles ser um X específico. É, eu acho que para quem conhece já o valor último de Eutrides, para a população de escudo, consegue ver uma similaridade nesse tipo de problema. Mas a gente consegue fazer algumas simplificações. Eu acho que a primeira é que a gente sempre vai pegar o menor elemento e remover do maior elemento. Porque, considerando que A é maior do que B, se a gente fizesse, se a gente saísse com o par A, A menos B, se a gente saísse desse par e subscreísse no menor, no lugar do maior, a gente viria para esse par. Só que a diferença entre esses dois números é B. Então, as únicas opções que a gente tem a partir daqui, é fazer ou par B e A menos B, ou par A, B. E aí, esse par é o que eu já tinha antes, então isso não me ajuda nada. E esse tipo A é o que eu tenho justamente tirando o menor elemento do maior. E isso aí é melhor do fato. E isso aí é melhor. Se a gente fizer a substituição menor, tudo o que a gente vai poder fazer depois vai ser ou o tapa que a gente ataca, então a gente não ajuda em nada, ou ter exatamente o mesmo passo que a gente teria se a gente substituir isso no maior, então a gente, a operação sempre vai ser, se a gente tem um A, B, considerando A maior ou igual a B, a gente sempre vai sair de um A, B, e vai ir para um A, B, B. Então a gente sempre vai ficar tirando do menor no maior. E aí simular esse processo, pelo menos desse jeito direto, ele pode demorar muito tempo. Então, para a gente deixar isso um pouco mais rápido, a gente quer saber quantas vezes a gente vai ficar tirando B de A até que o A fique menor do que o B. E aí qual vai ser o número final? Então a gente vai ter lá o A, aí a gente tira B, tira B, tira B, tira B, tira B, até que o resultado seja menor do que B. Aí a gente até poderia tentar fazer de uma busca binária, alguma coisa aqui para resolver isso. Mas a gente sabe que esse valor final vai ser o módulo. A gente consegue calcular fácil qual vai ser o resultado depois de fazer todas as operações. Aí o único detalhe é que a gente precisa só saber se o X, porque a gente quer que o número final seja, que o X apareça aqui. Então pode ser que o X apareça aqui no meio. E aí, para a gente saber se o X pode aparecer aqui no meio, a gente só ver se a diferença entre o A e o X for um múltiplo de B. Então quer dizer que a gente vai encontrar o X quando a gente estiver sujitando aqui. E aí, se não for um múltiplo de B, a gente pode só seguir pelo módulo e ele vai trocar os números e continuar o processo. A complexidade disso, a mesma complexidade do algoritmo de Euclides, mas um jeito de ver isso, é que se o A for maior ou igual a B, o resultado do módulo vai ser menor do que A sobre 2. de B. Então, se você aplicar o módulo e ele vai diminuir o valor, o seu resultado sempre vai ser menor do que A metade. Então, você vai... um número de passo até isso chegar em 1, vai ser só a cada aplicação de módulo, você... o vídeo vai estar pelo menos todos. E aí, começou a resolver, então, cada forma, um módulo, um módulo, um módulo, um módulo, um módulo, um módulo. E aí, começou a fazer um módulo, um módulo, um módulo, um módulo... E aí, tem as cerdas atletas. Tava! As cerdas atletas tem... Tem dois atletas... dois tipos de atletas, especialistas, né? um dos dois tipos de esporte, e aí o treinador quer montar duplas de atletas, e esses atletas tem uma certa habilidade. Então, cada atleta vai ser especializado no Sport A ou B, ele também vai ter uma habilidade, e ele tem essa habilidade no Sport que é especialista, mas ele também sabe jogar outro esporte, e aí se ele for jogar outro esporte, ele vai ter uma habilidade menor. E aí essa habilidade menor, essa diferença é fixa para todo mundo, então se alguém do A for jogar no Sport B, ele vai ter x, ele vai ter menos x de habilidade, e se alguém do B for jogar no A, ele vai ter menos y do que ele tinha antes de abrir, e aí ele quer tomar tapados de jogadores. E aí o que ele quer, na linha de formática vai ver, ele quer que a soma de habilidade total no final seja a máxima possível. A gente só tem dois tipos de esportes, a gente pode pensar em filtrar primeiro neles, então a gente vai ter o esporte A e o esporte B. Aí tem agora o 20, 15 e o 10, por exemplo. E aqui só vai ter o 10. Mas aí, se a gente quer uma dupla, a gente pode pegar ou a dupla totalmente dentro do esporte B, por exemplo. Ou a dupla pegando alguém do esporte B e alguém do A. E aí se a gente for escolher, sei lá, se eu for pegar um do B e um do A, o do B eu sempre quero, dentro de um tipo de esporte eu sempre quero pegar o maior cara possível, quero maximizar a soma total de habilidade. Então, se eu vou escolher só um, eu escolho o 20, eu escolho o 10, por exemplo. E aí se eu for da mesma coisa no de cima. E a gente não consegue ver, acho tranquilo, porque se a gente escolhesse, se tivesse alguma solução para a gente escolher por exemplo esses dois, a gente poderia só, no lugar de escolher o 10, escolher o 15 e aí seria uma posição melhor. Então, na solução ótima, a gente sempre vai pegar alguns dos melhores do B e alguns dos melhores do A. E aí a gente só tem que saber quais a gente vai pegar. Quando a gente vai pegar K duplas, isso é a mesma coisa que 2K pessoas. E aí para essas 2K pessoas, uma coisa que a gente pode fazer é só iterar em todas as diferentes combinações que a gente pode ter. Então a gente pode ter, por exemplo, 1 do esporte B e 2K menos 1 do A. E aí depois a gente testa 3 do B e 2K menos 3 do A. E aí vai ter todas as combinações de quantidade de pessoas de B e quantidade de pessoas do A. Eu já dou uma quantidade que sempre quer pegar os maiores, então a gente só precisa manter... A gente precisa só ordenar no início, todo mundo no mesmo esporte. E manter uma soma de prefixo aqui para pegar a soma dos primeiros caídos. E é isso, a gente consegue... Sabendo quantas a gente tem de cada, a gente sabe se a gente vai ter mais um B. A gente sabe que algumas dessas pessoas vão ter que jogar pelo ar. Então a gente sabe a quantidade e quanto essa penalidade vai acontecer. Se a gente tiver mais do A, a gente também sabe quantas do A vão ter que jogar no B. E a gente sabe o quanto de penalidade isso vai dar. E aí... Assim do A todas as possibilidades. Assim do A, a gente tem que jogar no B. Então tem o Ricardo, ele joga xadrez, e aí ele pode ou jogar sério ou jogar as mãos. E aí, o contra-cada, o oponente, ele sabe se ele consegue ganhar se ele joga no sério ou se ele perde, e também se ele consegue ganhar usando ou se ele perde no padrão. Aí, ele tem mais uma distinção forte, ele tem um k, e aí se ele tiver, a partir do oriente inicial, x, se o oriente dele ficar abaixo de x menos k, então ele começa a ficar preocupado e começa a jogar sério, sempre, e se tiver acima de x mais k, aí ele tá de boas e ele sempre vai jogar. Então, se tiver fora desse intervalo aí de x menos k e x mais k, é sempre determinado o que ele vai fazer, ele nunca vai pensar em fazer um ou outro. Ele sempre vai ou jogar sério se tiver menor do que x menos k, e ele sempre vai jogar usando se tiver maior do que x mais k. E aí, só se tiver nesse intervalo entre x menos k e x mais k, só se o oriente dele estiver nesse intervalo, aí ele pode escolher um ou outro. E aí, no final de estudo, ele pergunta qual é o maior rating que ele pode ter. Então, a gente quer saber o maior rating que ele pode ter, que me lembrou essa coordenação. Uma parte bem importante é que esse k, ele só vai até 2, e aí isso é uma restrição especifica. Porque, principalmente, considerando que os doutores vão até 2 mil, ou 10 a 8, ou 10 a 5, então tem um monte de número grande, e aí tem um número pequenininho ovário no céu. E aí, quando tem essas coisas suspeitas, é legal a gente investigar a partir desse ponto e ver se a gente consegue extrair alguma coisa disso. Esse k pequenininho, ele dá algumas possibilidades pra gente. A gente sabe, só se tiver nesse intervalo pequeno de rating, ele tem alguma escolha entre uma jogada ou outra, e se tiver fora, ele não tem nenhuma escolha. E aí, achando, se tentar calcular o maior rating no final, uma coisa que a gente pode tentar pensar, é numa programação dinâmica. A gente tentar, que é, ou a gente pode pensar até numa força bíblica, mas a gente quer tentar ver todas as possibilidades, pra ele conseguir ter o maior rating no final. E aí, nos estados, a programação dinâmica, a gente vai ter um I, né, que vai ser em qual jogada a gente tá, em qual jogo a gente tá. E a gente também pode ter um rating. A gente precisa do rating pra conseguir saber em qual caso a gente vai se enquadrar. Mas aí tem poucas... Tem poucas possibilidades. A gente tem essa regra aqui. A gente tem essa regra aqui. E a gente tem essa outra regra aqui. Nessa última regra, se o rating dele tiver nesse intervalo pequeno, a gente pode só testar as possibilidades. Então, vai ser... Então, vai ser... É... O máximo... O máximo... O máximo de... O máximo de... De mais um... É... O coletinho... Um... O máximo de... O máximo de... Acho que é... O máximo de... A gente tem que... O máximo de... O máximo de... A gente tem um máximo de chance com isso aqui, e aí, isso considerando se ele jogar sério, e aí a gente considera a mesma coisa de brincadeira. Essa defesa parece meio estranha, porque o i, a gente tem 2 mil possibilidades, e o rating, ele é apenas a 8, e a gente também pode ficar aumentando ele durante, aumentando e diminuindo durante o processo. Então, isso aqui é muito grande, não cabe em nada, mas a parte importante aqui, é que a gente tem poucas escolhas. A gente só consegue fazer escolhas quando o rating está nessa faixa bem pequena, nesse intervalo bem pequeno. E aí, a gente pode só salvar essa DP quando ela está nesse intervalo de tempo. Então, no lugar disso aqui ser só o rating, a gente pega a diferença entre o rating e o original. A gente pode ser só aquele rating de 82. E aí, o problema é só quando o rating aumenta ou diminui mais do que isso. Só que quando isso acontece, a gente pode só processar isso na ordem, então, vai processando todos os jogos pra frente, Então, no lugar de chamar o i mais 1, a gente começa a processar aqui o i mais 1, o i mais 2, o i mais 3, o i mais 4, e assim por diante, vai processando todos os jogos pra frente. A gente, enquanto ele ainda não chega nesse intervalo, que é onde a gente tem a escolha. E aí, quando a gente acha o j, onde ele vai ter o rating pra poder ter uma escolha, aí a gente vai chamar o f de j. E aí, isso muda, porque agora esse estado vai ter só 5 possibilidades, só que a gente precisa de um pop aqui pra poder, Tanto no caso de ele jogar sério, a gente precisa de um pop pra ver a próxima posição que vai ter um rating dentro da faixa que a gente pode ter uma escolha. E aí, na ele brincando, a gente também tem essa mesma interação. Então, a transição vai ser o a de n de transição. E aí, o total dá n vezes n vezes 2k. Então, dá a complexidade final n ao quadrado vezes 4. E aí, isso já é bastante pra passar por lá. Mas eu acho que a parte importante mesmo é, quando tem essas limitações bem suspeitas, assim, e nunca pedi nenhum número que muda nos primeiros dos treinos, a gente vai começar a tentar explorar isso em termos desse lado. E aí, vamos supor que a parte direitinha aqui é de, só, 12 a 14. E aí, se ele jogar sério, ele ganha de, a gente tá num i aqui. E aí, se ele jogar sério, ele vai ganhar, no Brasil tem mais 1, 3, 2, 3, e aí, se ele jogar sério, ele ganha, sei lá, 5 ou 8 aqui, ele perde 2 aqui, ele ganha mais 1, ele perde 2. 2. Tá, ele deixa no céu mais 1, 2. Quando a gente considera ele jogando sério, na posição I, o ritmo dele vai para 17. Só que 17 é fora desse intervalo que a gente tinha antes. Então a gente não quer chamar a DP de novo, porque a DP considera que esse outro número estava em um intervalo pequeno e isso está fora. Então a gente faz um flow aqui dentro da DP, dentro da transição, ou um while. A gente faz um loop processando as próximas jogadas. Porque a gente sabe que a gente não vai ter escolha para esse rating. A gente sempre vai jogar sério. A gente nunca tem uma escolha entre jogar um ou outro. Então a gente sempre vai jogar sério. Então a mudança no próximo rating vai ser de menos 2. A gente vai jogar para 15. E aí com 15 está quase no intervalo, mas está fora ainda. Então a gente tem que continuar processando. Para o próximo vai ser mais 1. Vai aparecer 6 menos. E aí está fora. Mas quando a gente processar o próximo vai ser menos 2. E eu volto para 14. E aí esse i menos 4 é o cara que a gente vai chamar na transição da DP. Então a gente vai suportar achar o próximo elemento. E aí a gente chama, nesse caso aqui vai ser o i mais 4 com 14. E aí essa interação é para achar qual é esse próximo j que a gente pode ir. Tal que o rating ele ainda está dentro do intervalo. Tá, tá, tá. A gente vai tomar um, e aí, olha os períodos. Tá, tá. É, hein, cara. É, né. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Número. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. É uma das mensagens. É... Na H, tem um cara que é um organizador. Ela é organizadora. É um organizador. Mas ele tem lá um grupo. De qualquer serviço aí. E aí ele pode pinar algumas mensagens. E aí como o grupo se movimenta bem rápido, se ele não pinar, ele sabe que os alunos nem voam. Ele quer passar, ele quer comunicar com os alunos. Então ele vai escolher pinar algumas mensagens. E aí, se a mensagem estiver pinada, o estudante pode passar a viagem. Se não tiver pinada, ele nem vai vir. Para cada estudante, ele sabe... Ele tem uma mensagem específica que ele quer passar, que ele quer que o estudante leia. Então vai ter lá um ano inteiro, que é qual a mensagem que ele quer que o estudante específico leia. E ele sabe que esse estudante também, ele só lê no máximo cada mensagem. Então se, por exemplo, se ele pinar, sei lá, dez mensagens, o estudante também não vai ler tanta coisa assim. Ele só vai pegar lá umas cinco aleatórias e ler, e é isso. Então, se ele quer que o limite seja aqui, não é garantido que o estudante vai ler. E aí ele quer escolher quais mensagens ele vai pinar. A gente tem que falar, escolher quais mensagens que esse termo for. Para que o máximo esperado de alunos leiam a mensagem inteira. Então, como a gente tem uma coisa probabilística, a gente não tem como falar se a pessoa vai ler ou não. Mas, nesse caso aqui, se a mensagem estiver dentro das dez, tem meia chance de o aluno ler a mensagem dele. Se ele fosse vinte as mensagens, sei lá, e a mensagem dele está dentro, ele vai ter um quarto de chance. Então, ele quer escolher as mensagens para que o valor esperado do número de estudantes que leem a sua mensagem é maximizado. Uma coisa peculiar desse pronunciado é que, de novo, esse pai fica dentro. Então, o número de elementos, ele vai até dez a quinta. Dois, dez a quinta. Então, a gente tem um número grande de alunos, mensagens também, é um inteiro até dois a quinta. Então, a gente tem um número grande de mensagens também. Mas o K, ele só vai até vinte. E aí, de novo, parece uma coisa meio fora do lugar, comparado com o resto do programa. E aí, a gente pode tentar olhar essa expressão específica e tentar trabalhar um pouco nela. Tá, nesse caso, eu acho que é uma coisa que dá para ver. Para a pessoa ir, se a mensagem dela é escolhida, e a gente escolheu ter mensagens, aí, isso vai contribuir para a resposta com o resultado. E aí, se o t for maior do que k i, isso contribui para a resposta com mais k i sobre t. E aí, o outro caso é que se o t for menor do que k i, o menor do o, a gente contribui para a resposta com o t. Porque aí, se tiver menos mensagens do que ele consegue ler, a gente sabe que ele vai, com certeza, ler a mensagem dele. E aí, se ele não, se não for escolhido, vai contribuir com o zero. Então, tá, eu acho que daqui a gente já consegue ter uma noção de como a gente consegue se aproveitar um pouco desse k pequeno. Porque se o k fosse, se a gente escolhesse, por exemplo, mil mensagens, se a gente tivesse mil mensagens, a gente teria todos os números divididos, todos os k, todas as coisas divididas por mil. E isso daria vários números bem pequenininhos. Então, a gente pode tentar começar a olhar, que talvez a gente não vai ter tantas mensagens assim. Se a gente olhar qual que é o algoritmo mais simples, de construir, de saber quais mensagens a gente vai ter, dado um t fixo, para se a gente tirar um t fixo, quais mensagens a gente vai escolher. A gente pode escolher. Primeiro, saber, a gente pode, para cada mensagem, a gente sabe quais alunos tem ela, como tem que ler ela. Então, para cada mensagem, para o aluno, tem uma pessoa que consegue ler 10 e tem que ler ela, pode ter uma pessoa que consegue ler 2, 2, 2, 5 e assim por diante. Então, a gente faz esses vetores de mensagem para quantas mensagens o aluno tem que escolher. Então, aqui, essa chave vai ser o n.i. E aí, todos esses outros aqui são alguns k.is, que a gente pode ter. E aí, se a gente escolher essa mensagem, e a gente tem o t fixo, a gente consegue usar essa lógica aqui, para saber quantas de essa mensagem vai contribuir para a resposta. A gente consegue só processar aqui para cada um. E aí, assim, a gente consegue saber quanto essa mensagem contribui para a resposta. Para a mensagem 2, a gente consegue saber quanto ela contribui para a resposta. A 3, a gente também consegue saber quanto ela contribui para a resposta. E a gente só precisa pegar, então, as t maiores contribuições e a gente tem a resposta para um t fixo. Então, para a mensagem 10, ela tem almas que conseguem ler. 1 e 2 mensagens, a mensagem 5, tem almas que conseguem ler 2 mensagens. E aí, se a gente quiser escolher uma mensagem, se a gente escolher é igual a 1, o quanto isso aqui vai contribuir para a resposta vai ser 2, porque esse aí consegue ler pelo menos 1, e aí ele vai fazer certo, porque o 1 consegue ler pelo menos 1, certo? E esse aqui vai contribuir com 1 também. Então, a gente sabe que a gente tem que pegar a primeira mensagem. E aí, se a gente quiser escolher 2 mensagens, o quanto o primeiro vai contribuir, esse vai passar a ser meio, mais 1, então vai ser um quanto assim. E o segundo vai passar a contribuir 1 também. E aí, o total de contribuição para 2 mensagens é 2,5. E aí, a gente tem escolher 2 mensagens e daria contribuição de vez em 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 vez. E aí, se a gente quiser, teoricamente, é teoricamente iterar para todos os 3, a forma mais simples seria iterar para todos os 3, que seria o higiene, e aí teria mais a parte de computar tudo, que também é higiene, isso aí também tem a parte de ordenar, que vai ter um log a mais, e aí já teria uma solução, mas é muito, que vai passar muito tempo. O que eu tenho aqui, está em ver que o t, vendo essa solução, a gente consegue ter um limite bem pequeno para o t, a partir daqui. O que a gente considera, se a gente pegar N mensagens, 20 mensagens, a gente já vai ter uma coisa que, para todas as coisas não estão nesse formato, então a gente vai ter meio que um somatório de K e sobre 20, e para 21 elementos, a gente vai ter uma coisa similar, a gente está aí, para 21 elementos, sobre 21, e aí está, o quanto cada mensagem vai contribuir para a resposta, vai continuar igual para, essa divisão pode fazer isso, essa divisão pode ser assim. O quanto, a resposta, para o, números maiores do que 20, são números que não acontecem mais em si, mais um, vai acabar sendo, só uma média de alguns valores. e K é, a contribuição de cada mensagem. Então, o quanto a gente vai, vai contribuir, a resposta para o 20, vai ser só uma, uma média de alguns valores, porque todos vão enquadrar nesse caso, a resposta para o 20 também vai ser uma média de alguns valores, a resposta para o 20 também vai ser uma média de alguns valores, e sim por 20. E aí, a gente consegue ver, se a gente tem, por exemplo, a minha aqui, com 12 pontos, e a gente tem a média aqui dele, a gente vai pegar, esses elementos ordenados, e essa é a parte importante. Então, quando a gente vai mudar, do 20 para o 21, a gente vai pegar, um elemento, uma soma de contribuição, que é menor, que todas as outras somas de antes. Então, se a gente tinha todas essas outras contribuições, a gente vai pegar um número, mais ou menos aqui. E aí, é um número que é menor do que a média, então a nova média, vai diminuir. E aí, isso dá para, como a nova média vai diminuir, isso pioraria a resposta. Então, nunca vai ter nenhum, nenhum boot do tamanho 21. Porque se a gente for isso, com 21 mensagens, o 20 já serve. E aí, pronto. A gente consegue só testar boot, aqui. E aí, para cada tamanho, é um login para, 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 tá. E aí, você vai gravar, para de baixo. Esse é um pouco complexo de fazer, acho que não dá para fazer com a gente, porque tem várias somas de... Na verdade, não, né? Porque o denominador é igual para todo mundo. Ah, então não precisa fazer com o... Porque o denominador é igual para todo mundo. E esse mais um, a gente pode só trocar para um D sobre D. Então a gente pode só guardar frações e comparar frações. O que a gente vai ter que comparar de denominador diferente, é só comparar um T com um outro T diferente. E aí vai ser só comparar se A sobre D é menor, maior do que uma outra fração C sobre D. Aí aqui, para não fazer divisão, a gente multiplica os aves, vai dar a mesma coisa de A, D, N, C, D. E aí, a gente não precisa de trabalho. Até a senhora do T. Do outro lado do IP, ele tem um, ele explica como é que funciona o IP, eles são 4, mas basicamente são 22 bits, só que aí para escrever esse vídeo é um pouco mais simples, a gente escreve em sequência de 3 bits, 3 bits, 3 bits, 8 bits, 8 bits, na verdade, aqui a gente tem 8 bits, 8 bits, 8 bits, e aí, então, instando o binário, cada uma das condições pode se fizer 255, e aí você vai para cada parte do IP, então, uma coisa, um IP, pode ser alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa assim, então, isso é só uma anotação para escrever um número binário de 32 bits, e aí, explica que tem uma proteção, considerada DDoS, normalmente, mas é uma proteção de que quando um request chega no sistema lá deles, eles veem de onde vem essa reposição, e aí se for, se a mesma pessoa está mandando essa reposição muitas vezes, eles bloqueiam. Além de verificar o IP todo, eles também olham tudo em máscara do IP, então, normalmente, no mesmo prédio e tal, vai ter o mesmo IP, o mesmo prefixo de IP, isso é um mural final, e aí, o IP acaba sendo uma coisa meio geográfica também. Mas a parte importante, é que ele tem, ele possui várias máscaras, então, as máscaras consideram as primeiras 1 bit, 2 bits, as primeiras 3 bits, até 22 bits, então, se olhar, se tiver uma restrição dos primeiros 3 bits, que quem está vindo desse, 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 pontos de IPs, só podem fazer, no máximo, 10 reposição. Então, se tiver uma reposição, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 1, essa reposição não tem problema ficar primeiro, se tiver uma nova reposição, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, também não tem problema, se tiver uma nova, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, essa terceira vai dar problema, porque já tiveram 2, para os primeiros oito bits, que é o primeiro bloco, a gente já teve duas reclastes que vem desse primeiro pedaço de oito bits. Então, ele bloqueia essa reclaste. E aí, mas aí se vier uma nova reclaste, só um, sete, um, quatro, dois, um, três. Aí essa reclaste não tem problema, porque os primeiros oito bits dela ainda não veio em nenhum outro iter. Então ele dá essa sequência de limites, então para cada tamanho de prefixo, ele tem um limite de quantas requests ele pode ter para IPs que tem esse prefixo. E depois disso ele vai ter só uma lista de vários IPs, e você tem que falar para cada um se ele vai ser bloqueado ou não. Então, são vinte e três números no início, que é o primeiro, é o bloqueio total, então o máximo de requests do sistema aceita, aí depois tem o máximo de requests com o primeiro bit, então o máximo de requests com bit um, por exemplo, se aceita, o máximo de requests com bit dois aceita, e aí o máximo de requests com bit dois aceita, e aí o máximo de requests do mesmo máscara com tamanho dois e assim por diante. Aí, é o maior problema desse problema, é o que ele é grande, né? sabe? Mas depois você consegue ler, entender o iniciado e fazer alguns exemplos no papel, ele... O que você tem, são alguns números de análise, e aí você tem um bloqueio de... você tem que contar, então, quantas vezes apareceu um número que começa com 0, e aí você tem que ver se já estourou o limite para o primeiro bit, aí essa refeixa vai ser bloqueada. E aí, quantas vezes apareceu algum número que começa com 0,1? E aí, se isso já estourou o limite, você bloqueia, certo? E aí, a mesma coisa para os três primeiros bits. Sério, quantas requests vieram que começam com esses três primeiros bits? E aí, quantas vieram com os primeiros quatro bits? E assim por diante. E aí, para conseguir salvar isso, a gente só precisa de um... Para cada quantidade de bits, a gente precisa de um Mac, para saber quantas vezes esse cara já apareceu. ência em 153 para saber valor. Então, a gente pode ter um contador... Pour uma語ramatória de 153 para ver você tomar um seminário, que seria um Mac... E acho que esse para saber qual seria nesse básculo que seria um Mac, um pedaço já apareceu antes. E aí a gente só precisa saber então se a quantidade estourou, que limite para esse bloqueio, então a recorte é bloqueada. E aí se a recorte não for bloqueada, a gente atualiza essas quantidades aqui para todos os tempos. Então para processar cada recorte, a gente faz uma interação, um for pelos bits, então a gente vai gerar um for entre duas vezes, e aí para cada um a gente vai fazer algumas operações, a gente pode ver como fazer essa operação daqui, a gente pode guardar esse número explicitamente, a gente pode fazer algumas operações binárias, como o bitmesc e tal, mas a gente só precisa ter esse número, e aí tendo ele a gente só considera quantas vezes ele aparece no método, que vai ser no log dele. A complexidade fica uma coisa assim, porque para cada prefixo a gente tem que ver quantas vezes essa apareceu até agora. Obrigado. A gente tem dois tipos de equipamentos, e aí cada equipamento é criado pelo inteiro, então a gente tem os equipamentos A e B, e aí a gente, o poder que a gente tem quando a gente vai ser o campo de equipamento é A mais B, mas aí a gente também pode ser uma sinergia especial, e aí esse aqui também pode ser A mais B mais 1, se tiver sinergia. E aí a gente quer, a gente pode trocar de equipamento, então a gente pode ir de um A mais B para um C e D, por exemplo, e aí a condição que a gente pode trocar é que esse novo equipamento é menor do que o poder anterior que a gente tinha, e aí um exemplo... E aí a gente quer chegar no parzinho N1, então no primeiro exemplo a gente tem 3 e 4, e a gente começa com um parzinho N1 de poder, então a gente tem 2 de equipamentos, e a gente pode trocar qualquer equipamento por um equipamento de 2. então a gente pode trocar por um de 4 e 3, e aí o poder que a gente tem é 5, a gente pode trocar por qualquer equipamento até 5, então a gente pode trocar por um de 4 e 3, e aí acaba, a gente leva 1, 2, 3 e 3 passos, e ele pede o maior número de passos que a gente fez para chegar do 1 até o 3 e 4, e até o N1, e aí nesse programa acho que dá para brincar brincar um pouquinho com os exemplos, tipo, eu fiz o primeiro e aí dá para brincar um pouco com os outros, mas uma coisa que dá para ver quase de cara assim, é que a gente tem meio que um N1, e aí a gente pode fazer um 2, por exemplo, a gente consegue fazer, se a gente quiser só aumentar o número, a gente pode fazer um 3, 2, a gente pode fazer um 3, 5, e aí depois 5, 8, e assim por diante, a gente consegue ficar crescendo isso exponencialmente rápido. O que significa que a resposta, se a gente quiser crescer o número exponencialmente, a resposta final, é, provavelmente vai ser alguma coisa na ordem de log, então a resposta final é pequena. E aí, para explorar isso, que a resposta final é pequena, algumas vezes a gente consegue fazer uma força bruta que solta as todas as possibilidades. Se a gente vai encontrar a resposta rápida, ela não tem problema não ser tão eficiente. Nesse problema dá para fazer isso, quase dá para fazer isso. E aí a resposta bruta seria a gente testando, é, testando os pares mesmo, então a gente tem A e B, a gente pode, a gente vê se a gente consegue chegar no, no par final, e aí se a gente consegue acaba, se não consegue, a gente pode ir para os pares A mais B, B, ou A, A mais B. E aí, é isso, a gente consegue fazer uma espécie de decolimento de um grafo com isso, porque se a gente considerar isso como um vértice, a gente vai ter os outros dois vértices como escolha, e aí, o que a gente precisa é só o menor caminho de ter esse grafo. O número de vértices que a gente pode ter aqui, no máximo vai ser N vezes M, que é uma coisa bem grande. E mesmo que a gente tenha uma resposta limitada pelo log, quando a gente tem duas escolhas em cada nível, é meio perigoso a gente só fazer isso direto. Porque se a gente tem duas escolhas em cada vez, é uma coisa assim. Depois a gente passa a log níveis, então a gente procura uma coisa assim. A gente vai ter passado um total por N elementos. Mas a parte difícil, é que esse limite na resposta, ele não é tão fechadinho, então poderia ser talvez duas vezes log. E se fosse duas vezes log, a resposta final seria passada por aí na quadra dos elementos. Então a gente não pode só confiar diretamente assim. Mas uma coisa que a gente pode fazer, é observar um pouco a BFS. Porque nessa BFS a gente vai ter o nível 0, a gente vai passar por alguns elementos, nível 1, a gente vai passar por alguns elementos, nível 2, passa por alguns elementos e assim por diante. A gente também pode fazer uma simplificação no início. Falando que o N vai ser maior do que o M, e se não for a gente só vai ficar em suar. Só para ficar um pouco, para o M ser sempre o menor ali. Aí tá. A gente consegue, para cada nível da BFS, a gente vai ter alguns pares que meio que dominam o outro. A gente vê que os pares são meio redundantes. E aí, os pares vão ser redundantes? Então se por exemplo, se eu tenho um 3, 2 e eu tenho um 5, 2, eu posso só apagar esse cara aqui, porque esse aqui consegue as mesmas respostas que ele e mais ainda. Então para um M específico, eu posso só considerar o par que tem o maior N até agora. E aí, isso limita cada nível para ter M elementos no máximo, porque para cada M a gente só pega o maior. E aí, é, por isso a gente tem M elementos em cada nível, e aí a gente vai ter uma solução em M log em alguma coisa assim. E aí, isso já é suficiente para passar o álcool. E aí, tem a cara, a cara é de um assunto que eu vou falar amanhã, então eu vou deixar fora agora amanhã. E aí, quem é aí? Aí é de um assunto complexo, então eu não vou falar não. Mas é porque aí, de longe do curso, a gente não passa o seu texto na escola. Para quem sabe o curso, o pessoal comentário aqui na minha, que tem umas pecinhas do Tetris, elas estão caindo, e aí vão ter K níveis. Então, pela K níveis que a gente pode preencher com a pecinha do Tetris, e cada pecinha tem um curso, e a gente quer saber o maior curso que a gente consegue montar. Aí, tem um problema que é meio básico de curso, que é encontrar K caminhos que a soma das arestas seja o máximo possível. E aí, é basicamente esse problema. A única otimização que a gente tem que fazer, é que a gente tem que fazer tipo um surter line. Então, se eu criar umas arestas assim, com o L, se eu criar umas arestas com o R mais 1, e eu vou pensar. Agora, a gente faz uma pausa aí, e depois a gente volta com uma coisa. E aí, tem um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto